Os mitos são tão reais, nossas vidas surreais A onda vem pra nos levar até o mar Quero mergulhar nesse imenso mar Todas vão brilhar, sereias sempre Quero mergulhar, o mar me abraçar Vão me transformar, sereias sempre Quero mergulhar nesse imenso mar Todas vão brilhar, sereias sempre Quero mergulhar, o mar me abraçar Vão me transformar, sereias sempre Os mitos são tão reais, nossas vidas surreais A onda vem pra nos levar até o mar Quero mergulhar nesse imenso mar Todas vão brilhar, sereias sempre Quero mergulhar, o mar me abraçar Vou me transformar, sereias sempre Os mitos são tão reais, nossas vidas surreais Rainha Elsa, ainda bem que você tá de volta Imagina se nós não conseguíssemos resolver esse problema antes do Natal Sim, Ana Agora com a Arendelle de volta à normalidade, nós podemos voltar aos nossos preparativos natalinos E Ana, nós somos irmãs Mesmo eu sendo uma rainha, você pode me chamar só de Elsa Ai, obrigada Elsa E quem vai fazer o Papai Noel esse ano? Ah, eu pensei em chamar o Kristoff Será que ele aceita ser nosso Papai Noel? Com certeza ele vai adorar passar pela cidade com você, com as crianças Ele adora a nossa tradição natalina Que bom, então eu vou deixar você falar com o Kristoff Eu preciso ver uma lista porque tem mais de duas mil crianças em Arendelle E os preparativos dos presentes estão quase prontos Nenhuma criança vai ficar sem presente em Arendelle Elsa, eu adoro que nós conseguimos manter essa tradição Toda criança do reino recebe um presente da família real Eu adoro também Papai e mamãe faziam isso todos os anos E faziam também Olha, é uma grande responsabilidade É o primeiro ano que nós duas vamos distribuir os presentes Nossa! Sim, Ana Você vai também Você também é da família real E você vai junto comigo para distribuir esses presentes para as crianças Ai, obrigada Elsa Vai ser um Natal maravilhoso Agora, Ana, eu preciso falar com você sobre um outro evento Outro evento? Sim, o seu casamento com o Kristoff Vamos marcar uma data para depois do Natal Sim, Elsa, eu conversei com o Kristoff E nós gostaríamos de fazer o casamento no início do ano novo Um ano novo com um casal novo Eu adorei essa ideia E olha, nós temos uma lista de preparativos a fazer Temos o bolo, temos o vestido para confeccionar Nós temos as flores a escolher Nós temos a igreja para enfeitar Temos muitas coisas E muito chocolate? Sim, Ana Muito chocolate Ora, eu não quero mais saber de enrolação Por que o feitiço não está pronto? Ainda falta um pouco de pó mágico Ora, nós já colhemos muito Deixa de ser ineficiente E se você continuar assim Eu acabo com você Sim, majestade Eu vou resolver Eu vou resolver as pendências Veja E seu poderoso pó Que expulsaremos a rainha Elsa de Arendelle Sim, majestade Que plano maravilhoso Calada Me sua inútil Ora, eu preciso de pó suficiente Para expulsar aquela princesa Ana também Muito chatinha Sim, majestade Senhora Se eu permitir que Ana fique em Arendelle Ela será herdeira do trono E assim Sempre será uma ameaça Eu preciso garantir que as duas sejam expulsas do reino E assim Eu tomarei conta Mas, majestade Mas, majestade Nós não temos pó mágico o suficiente Eu sei disso, sua anta Eu preciso pensar Uma solução Mas, majestade Por que que Ana será uma ameaça? Olha E quanta ingenuidade Em todas as histórias Quando você quer assumir um reinado Todos os herdeiros precisam ser arruinados Ora, e por isso Quando eu assumir a Arendelle Eu preciso garantir que todos os herdeiros Sejam apagados E se nós não conseguimos pegar mais pó mágico? Ah, eu estou pensando, sua anta Ora, mas é muito difícil de pensar Com suas perguntas idiotas Me desculpe, majestade E talvez eu possa prender A princesa Ana No castelo E quando eu aparecer O povo não irá resistir A minha presença Como herdeira do trono Gabriel, me ajuda aqui Olha, faltam 10 dias para o Natal E eu ainda nem decidi os presentes de Natal Que eu vou dar para a minha família Tá, ok, Mari Como é que eu posso te ajudar? Eu vou comprar um perfume para minha mãe Isso eu já decidi Mas e o Max? O que eu vou dar para o Max? Ah, sei lá Compra perfume também É, boa ideia Ele adora perfume E ele sempre está em falta Mário, e o seu pai? Você vai comprar o que para ele? Não sei O meu pai, ele sempre briga Quando a gente dá presídio de Natal para ele Ele não gosta muito do Natal Ele fala que é muito comercial É uma gasta de dinheiro Ué, mas você não vai dar nenhum presente para ele? Ah, não sei Fala, Biel Você sempre tem ideias boas Olha, ele gosta de livros Sei lá, compra um livro para ele Ele vai gostar Caraca, essa ideia é genial Ele adora ler Ué, tá rindo por quê? Não, é que assim Eu lembrei de uma história que meu avô me contou É uma história sobre Natal e os livros Seu avô da Inglaterra? Então, quando ele tinha apenas seis aninhos Assim, presente de Natal Nem pensar, né? Porque estava durante a Segunda Guerra Mundial Então era só uma lembrancinha, sabe? Nenhuma lembrancinha Às vezes era só uma coisinha assim Mas quando chegou o dia do Natal Eles foram até a árvore de Natal E estava cheio de presentes Eles ficaram malucos, né? Tipo, pô, eles não estavam esperando nem um presente Mas quando eles foram abrindo um por um Nenhum presente era para eles Ué, mas como? Então, todos eles tinham o nome de Charles Que era o nome do pai deles Seu bisavô? Então, aí finalmente meu bisavô chegou Ele estava feliz da vida Com aquela pilha imensa de presentes Que ele ganhou do Papai Noel E seu avô? Ele não ficou chateado? É, o meu avô ficou meio abalado Ele tinha ganhado de presente um estilingue Mas quando ele olhou para a pilha de presente do pai dele Ele ficou muito curioso Porque, pô, quem será que deu aqueles presentes para ele? E seu bisavô não abriu os presentes? Sim, ele começou lentamente a abrir os presentes O resto da família estava olhando para ele com muita inveja Ele só tinha aberto um presente cada, né? E ele foi abrindo um por um Livros maravilhosos, não tem noção Aí ele ficava Nossa, que livro lindo Exatamente o que eu queria Eu adoro esse autor Esfregando na cara dos outros, né? Eles ficaram olhando para ele com muita inveja Não Então, essa é a melhor parte Aí o meu avô, ele olhou para cima E ele viu que a estante de livros estava completamente vazia Eu não acredito Sim, dá para acreditar? O meu bisavô, ele tinha esvaziado a estante dos livros E tinha colocado o nome dele E ele fazia a cara de surpresa, né? Ah, nossa, que livro incrível Sendo que era um livro velho que ele já tinha lido Cara, que maldoso, cara Como é que ele faz isso, cara? Com crianças E no Natal Ele não pode fazer isso É Natal Ah, eu sei lá Acho que é coisa de inglês, né? Max, olha só Eu acho que depois de Natal e janeiro A gente podia ir para um parque de águas Parque de águas? Sim, Max É verão E esses parques de águas parecem bem legais Mas como é que é esse parque? Filho, tem várias piscinas E escorréguas de toboáguas Você vai adorar Pô, mãe Não sei não Isso parece muito chato Max, tudo que eu tento organizar Você não gosta Eu tô tentando fazer uma coisa em família Pô, mãe De vez em quando eu não te entendo, sabe? Por que a gente não pode ficar aqui no mês de janeiro? Max, é um mês de férias Eu acho que seria muito legal A gente aproveitar pra fazer alguma coisa em família Mãe Mãe, mãe A praia tá ali, ó É de graça Para de inventar coisas Vai pra praia Melhor Engraçado, né? Praia Você fala de praia Eu não vejo você um ano inteiro na praia, Max A praia é boa? Vai lá Quero ver você ir com seus amigos jogar uma bola Pegar uma onda Vai lá, Max Mãe Dá um tempo, né? Eu não vou pra praia E eu não vou pra parque, tá bem? Pode tentar convencer a Mariana Só que eu acho que ela não vai querer ir Você já viu ela mergulhar? Você viu ela mergulhar? Eu não vejo ela na água faz dois anos Ué? Mas ela sai pra ir na praia Sim, mãe Ela vai pra praia Mas você já viu ela dentro da água? Ela não vai dentro da água Eu não quero ir E ela também não vai querer ir Tenho certeza Muito obrigado Ai meu Deus Que calor insuportável Parece que todo verão o calor fica pior Mas Mari Pra gente o calor não é tão ruim A gente pode mergulhar e passar mais tempo como sereia Sim, Rafa Podemos sim Mas olha Eu tava pensando E eu concluí Que na época do verão É meio ruim ser meio humana Meio sereia Mais difícil Mas por quê? Bom É porque assim Na época do inverno Eu consigo simplesmente Ir pra um cantinho da praia E me transformar em humana Na época do verão Tem muita gente em volta Não tem como Ah, é verdade É porque durante o verão Tem gente surfando E na praia Até oito horas da noite E nos cantos Até o final da tarde Tem gente namorando Não tem como achar um cantinho Como que você consegue sair? Bom Assim Eu posso colocar o colar, né? Porque até dentro da água Ele funciona Aí eu tô lá, né? Quando chego perto da praia Eu coloco o colar Viro humano E aí eu posso ir nadando Até a praia Ninguém vai me ver Ah, que bom É, mas até perto da praia Eu tenho dificuldades Nessa época do ano Tá cheio de surfistas Tem, né? Aliás, tem o ano inteiro Mas como é época de férias Fica mais lotada ainda Sabe outro problema Que fica acontecendo? O helicóptero da televisão Helicóptero? Sim Tem vários helicópteros Que ficam passando pela orla Eles vão transmitindo As notícias do trânsito Ah, sim Eu sei Então Eles ficam transmitindo ao vivo Porque tem várias câmeras Às vezes eles até mostram Os golfinhos Ou baleias Que ficam perto da praia Ah, eu sei Eu já vi isso Imagina se um dia Eles estão filmando E aparece lá Uma sereia Passando assim Hum Não seria nada bom Pois é Mas Rafa Ainda bem que eu consegui Pegar de volta o colar Cara, eu não acredito Que a Hanna pegou o colar Eu sei, mas É importante saber Que não foi bem A culpa dela, né? Como não? Bom, eu tô dizendo Que não foi bem a culpa dela O colar enfeitiçou ela Foi como se ele estivesse Chamando ela Ela não conseguiu resistir Ao encanto É como se ela Foi forçada a levar o colar É Tipo assim Sabe o que eu tô achando, Rafa? O colar tem muito mais poderes Do que nós imaginamos Ai, eu preciso saber mais sobre isso Será que as fadas do mar Podem nos ajudar? Já sei Eu vou dar um pulo lá hoje Hoje mesmo Talvez elas digam pra gente O que a gente pode fazer Pra o colar parar De enfeitiçar as pessoas Amém? Tchau Amém 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 Olá, Rafa! Foi que bom que você está nos visitando, mas como você sabia que nós queríamos falar com você? Ué, eu não sabia. Eu, na verdade, queria falar com vocês. Bom, que coincidência. Como você teve a iniciativa de nos visitar, fale você primeiro. Obrigada, Fada do Mar. É que eu estava preocupada de como os colares funcionam. O mundo mágico é um grande mistério mesmo. Mas fale-se, Rafa. Eis alguma coisa que está te preocupando em relação ao colar? Sim, Fada. Durante a festa do pijama da Ana Clara, a dançarina Hohana parecia enfeitiçada pelo colar. Mas parecia que o colar queria que ela ficasse enfeitiçada e queria que ela virasse sereia. Sim, sereia, Rafa. Isso pode até acontecer. Mas como assim? O colar tem vida? Não é bem assim. O colar parece ter vida, mas ele tem comportamento que parece influenciar um pouco as pessoas. Ahn, então a culpa é da Hohana de ter roubado o colar ou a culpa é do colar de querer ser roubado? Olha, sereia, Rafa. Nós, fadas do mar, não gostamos de falar em culpa. Tem vezes que as pessoas veem objetos tão bonitos e acabam se sentindo enfeitiçadas por eles. Existem coisas tão bonitas que as pessoas não resistem e acabam pegando para si mesmas. Então, foi uma combinação de fatores? Sim, não é culpa do colar. Não pudemos punir alguém que em um momento de fragilidade se sentiu enfeitiçado pela magia do colar. Sim, fada. Essas palavras estão cheias de sabedoria, como sempre. Obrigada. Mas, sereia, Rafa, você já pensou que parte da responsabilidade era da pessoa que estava usando o colar? Ahn, como assim? Sim. Muitas vezes nos gabamos mostrando pertences maravilhosos para fazer a outra pessoa se sentir mal. Ahn, então nós devemos ter mais cuidado com os colares? Exatamente. São colares maravilhosos. Quando você tem coisa assim, é melhor você mantê-las escondidas. Sim, fada. Obrigada. Mas, você falou que queria falar comigo. O que foi? Estamos sabendo que a bruxa do mar está planejando um golpe contra a família real de Arendelle. Como assim? A bruxa do mar já roubou bastante pó mágico. Nós não sabemos direito o que ela quer fazer. Mas nós acreditamos que ela quer fazer um portal entre o mundo das fadas e o mundo das sereias. Mas, tem como impedi-la? Infelizmente, não. Ela já tem muito pó mágico e nós não temos como impedi-la. Mas, o que ela planeja fazer no mundo dos contos de fadas? Ela quer ir para Arendelle e tentar assumir o reino. Ela quer ser a rainha de Arendelle. Não! Isso é terrível! Como podemos detê-la? Nesse momento, nós não temos muito o que fazer. Nós fadas estamos tentando juntar os nossos poderes para poder mandarmos uma mensagem para a rainha Elsa. Mas, ainda não temos o suficiente de pó mágico. Mas, e eu e a Mari? O que podemos fazer para ajudar? A qualquer hora pode chegar uma emergência. Nós só queríamos alertar vocês do perigo. Ah! Eu não posso esperar por mais tempo! Nós não conseguimos pegar pó mágico o suficiente! Não, sua majestade! Não! Não, sua majestade! Ora! Eu pedi uma coisa simples e você, como sempre, não consegue completar o trabalho! Mas, sua majestade! Ora! Belezinha! Eu acho melhor você ficar calada antes que eu perca a minha paciência de uma vez! Ora! Eu não tenho mais tempo! Eu não posso esperar! Mesmo sabendo que não temos pó suficiente para completar o nosso plano! Mas, por que a majestade não pode esperar? Eu consigo coletar! De três a quatro dias eu consigo coletar mais pó! Calada! Sua inútil! E se eu espero mais quatro dias e todos os presentes de Arandel já serão distribuídos! Eu preciso ir agora! Eu preciso assumir o trono! Aí, todos os presentes de Natal serão meus! Mas, e as crianças? Que se dane as crianças! Eu quero todos os presentes! Provem! Elça, eu estava tão preocupada! Mas, agora, vendo a neve, eu fico mais tranquila! Mas, Ana, o que está te preocupando? É que, quando você trouxe o verão de volta, eu achei que ia ser pra sempre! Que nós nunca teremos um Natal com neve de novo! É verdade! Eu também fiquei um pouco preocupada! Mas, quando vi que o tempo estava começando a mudar, eu vi que as estações estavam voltando ao normal! Sim, Elça, eu adoro o verão, mas eu também amo as estações! Eu adoro quando a primavera lentamente se transforma no verão, o verão no outono e o outono no inverno! E adoro quando o inverno está acabando e a primavera volta a aparecer! E o ciclo se completa! Sim, ainda bem! Porque eu não gostaria de um Natal sem o frio e sem a neve do inverno! É verdade! Imagina o Christopher vestido de Papai Noel no verão! Natal no verão simplesmente não dá certo! E falando em Christopher, você já falou com ele? Sim, eu já falei! Ele adorou o convite! Com certeza ele vai ser o Papai Noel de Arendelle esse ano! Que bom! E os presentes estão prontos? As crianças de Arendelle devem estar ansiosas pra ver! Eu gostaria de distribuir ainda essa semana! Estão quase prontos! Os embrulhadores estão trabalhando a todo vapor! Vão ter muitas crianças felizes esse ano! Está na hora, belezinha! E traga-me o pó mágico! Sim, majestade, mas não temos pó suficiente! Eu sei! Sua idiota! Esqueça a princesa Ana! Ela vai passar o Natal dela presa no castelo! Não mais escura, mas morra! Ah! Então você é má, dona bruxa! Obrigada, criatura! E eu chegarei a tempo em Arendelle para pegar todos os presentes! Eles serão todos meus! E as criancinhas de Arendelle ficarão sem presentes de Natal! Anda! Me dá logo esse pó mágico! A quem, sua majestade? Fio! Para! Para! Mas que lugar! Freio! Ai, ora, quanta neve, ai, eu não estou acostumada com isso Ah, mas eu preciso encontrar o caminho do reino E expulsar a Elsa de uma vez E assumir o trono Ai, que feio, chato Nossa mãe, estou tão ansiosa para a chegada do Natal Vai ter presente esse ano? Eu não sei, minha filha, mas a família real de Arendelle nunca deixou nossas famílias sem presente Mas mamãe, por que é assim aqui? Como assim, minha linda? Porque o rei quer dizer, agora a rainha traz os presentes A minha professora falou que nos outros reinos é diferente É verdade, minha filha Nos outros reinos, a tradição é que a própria família dá os presentes para o filho Mas no nosso reino, há muitos anos atrás, começou uma nova tradição Para garantir que nenhuma criança ficasse sem presente de Natal O rei começou essa nova tradição Que generoso da família real Isso mostra que a família da rainha Elsa ama o povo Mas mamãe, existem outros reinos onde as crianças não podem comemorar o Natal? Claro, minha filha Tem lugares, países e reinos que faltam em dinheiro E ainda mais os presentes E nesses países não tem uma família real que distribui os presentes? Eu sei, minha filha Que bom que temos a rainha Elsa para nos ajudar a celebrar o Natal Olá, senhorinha Entre logo, sai desse frio Sai desse inverno rigoroso Obrigada, sua majestade Você quer alguma coisa para comer? Venha, sente-se ao meu lado Obrigada, sua majestade A senhora é tão boazinha Estúpida também Ai não, quem é você? Eu sou a bruxa do mar E eu vim para a reinau Para assumir o reino Agora é só colocar aquela princesa Anna na mazmorra E o reino E todos os presentes de Natal Serão meus Serão meus Mário, estou organizando nossa viagem de férias Viagem Ai que bom, eu adoro viajar Sim, eu estou organizando uma viagem para um parque aquático Um parque aquático? Sim, você vai adorar Tem vários escorregas E tem um inclusive que tem uma altura de 10 andares Para você escorrega lá de cima vai ser maravilhoso Legal Sim, e tem uma praia artificial com ondas artificiais Você vai adorar Que bom Sim Lembra quando você era pequena Que você ficava horas dentro da piscina Você ficava um tom de tempo dentro da piscina Eu até brincava com você Mari, cuidado, você vai virar um peixe Ah, eu lembro mãe Mas, sei lá Passar o dia inteiro na piscina Hoje em dia eu Ah, eu mudei Ah, Mari, não fala isso Você vai adorar Eu vou comprar as passagens Ah, mãe, não compra não Eu não sei se eu quero ir para um parque aquático Ué, você não gosta de nadar? Ir na piscina, na praia Eu não vejo você na praia há um bom tempo Não Quer dizer Ah, eu não gosto muito não Pô, Mari, eu acho que você deveria fazer um esforço Vamos fazer uma coisa em família Você vai adorar o parque aquático Não, mãe Eu não quero muito ir não Por favor, não compra Por favor, não me obriga aí Eu não quero ir Eu não gosto mais de nadar Pô, eu não gosto de nadar? Não está acontecendo alguma coisa, Mari? Você quer me contar alguma coisa? Não Eu Não? Não, você não tem nada para contar? Ou não, você não quer contar nada? Tem uma coisa, mas... Eu não quero Ou melhor, eu não posso te contar Mariana, eu sou sua mãe, cara Você pode me contar tudo Você tem alguma coisa para me contar? Não esconda nada de mim Ah, mãe, é só que essa coisa... Ai, eu não sei Mariana, você pode me contar Olha, me explica Eu prometo que eu vou entender Mas como é que você pode prometer entender uma coisa que eu nem te contei? Olha, Mariana, me conta Eu posso até não concordar com você, mas eu sou sua mãe Eu prometo que eu vou te entender Ah, mãe, eu não sei Minha filha, confia Pode confiar Ah... É que... Quando eu entro na água Eu... Eu... Eu fico com vergonha Vergonha? Ah, vergonha, Mariana Pelo amor de Deus Você é uma menina linda Não precisa ficar com vergonha Mari Você está esperando alguém? Não, mãe Por quê? É que tem uma mulher na porta querendo falar com você Uma mulher? Sim Uma tal de Elsa Tá, mãe, já estou indo Ai, que bom que eu te achei, Mariana Eu estava desesperada Olha, desculpa, mas eu não me lembro de ter te conhecido antes Sei lá, você parece um pouquinho familiar, mas eu não sei de onde Ai, que mal educado da minha parte Deixa eu me apresentar Eu sou a Rainha Elsa do Reino de Arendelle Rainha Elsa? Rainha Elsa de verdade? Do Reino de Arendelle? Sim, desculpa Eu chegar assim na sua casa de repente Eu estou na casa certa Você é a Mariana, a menina sereia Sim, eu mesma Mas como é que você chegou nesse reino? Como é que você me encontrou? Uma coisa terrível aconteceu Uma bruxa chegou no reino E jogou um feitiço Que me jogou aqui, no seu mundo Quando eu cheguei aqui, eu fiquei com bastante medo Mas quando eu percebi que eu estava no mundo dos humanos Eu lembrei de você Da menina sereia Mariana Sim Mas como é que você fez isso? Ah, você sabe que magia chama magia, né? E os meus poderes de gelo começaram a coçar E me trouxeram até a sua casa Que bom que você me encontrou Eu adoro ajudar o próximo Principalmente quando é o povo do Reino do Mar Ou então do Conto de Fadas Obrigada Mariana, eu sabia que você poderia me ajudar Sim, sua majestade A gente sabia que essa bruxa ia tramar alguma coisa A gente estava tentando evitar ela de conseguir pegar o pó mágico Mas, pelo visto Não conseguimos Sim, Mariana Ela conseguiu E agora a Ana está enfrentando a bruxa sozinha Pois é, e só tem alguns dias antes do Natal Ai não, Natal Eu preciso voltar antes do Natal Claro, sua majestade Eu entendo Você não quer passar o Natal longe da sua irmã Mas não é isso não, Mariana Se eu não voltar antes do Natal Todas as crianças de Erendel vão ficar sem presente Puxa Mariana Obrigada por me emprestar essas roupas Sim, majestade Pra falar a verdade Eu peguei essas roupas da minha mãe Mas tudo bem Da sua mãe? Mas ela não vai ficar chateada? Eu acho que ela nem vai perceber Tá, mas Pra falar a verdade Aqui no Reino dos Humanos Pra os seres humanos Esse negócio de menina, sereia E de contos, de falhas São simplesmente só isso Mentiras Que não existem É, eu meio que percebi Então Eu estava pensando em a gente mudar um pouquinho E em vez de eu te chamar de Rainha Elsa Ou sua majestade Eu poderia simplesmente chamar de Elsa Sabe, pra... Porque se alguém ouvir Rainha Elsa Sabe, vão desconfiar Desconfiar? Sim Olha, Rainha É pra sua própria segurança É pra gente passar despercebido Pelo mundo dos humanos, entendeu? Ah, sim Como um disfarce? Exatamente Ah, então claro Pode me chamar de Elsa Obrigada E você pode me chamar de Mariana Mariana Sim Ó, nada de menina, sereia, mariana Ah, não? Não O pessoal do mundo dos humanos Eles não estão muito prontos pra ter uma sereia, assim, pelo mundo deles Ok Então, Mariana, você já pensou como eu posso voltar pra Arendelle? Bom, eu tô tentando Assim, eu tô meio preocupada Porque nem as fadas estão conseguindo achar o pó mágico Eu acho que vai demorar um pouquinho Sim, Mariana, eu preciso voltar antes do Natal Então Eu pensei em visitar as fadas do mar Sei lá, talvez eles podem ajudar a gente E eu te espero aqui? Sim, Elsa Mas ó, não se preocupe Eu não vou demorar E eu te espero aqui E eu te espero aqui Olá, Mariana Nós estávamos te esperando A bruxa conseguiu cegar em Arendelle Sim, eu sei E ela expulsou a rainha Elves até o mundo dos humanos Sei Ela chegou na minha casa procurando ajuda Estou natural A mágica sempre busca a mágica Sim, mas Eu não faço a menor ideia de como eu posso ajudá-la Você tem algum jeito que ela pode voltar para Arendelle? Para abrir um portal entre os dois mundos Nós precisamos de muito pó mágico Nós não temos Mas você vai ter, né Fada? Em algum momento, né? Sim, claro Mas demora para coletarmos o pó mágico Nós precisaríamos de 30 dias para coletar o suficiente 30 dias? Sim Talvez um pouco mais Mas Fada, ela não tem 30 dias Vou precisar voltar antes do Natal Senão as crianças de Arendelle não vão ter nenhum presente Sim, nós sabemos disso Parece que a bruxa escolheu esse dia de propósito Para estragar o Natal das crianças E ficar com todos os presentes só para ela Ai, que terrível Mas e a princesa Ana? Ela não pode distribuir os presentes? A Ana está presa nos porões do castelo E os guardas estão com medo da bruxa Agora a bruxa do mar assumiu o reino Mas como é que a rainha Elsa vai voltar antes do Natal? Mari, tem algumas batalhas que nós não podemos vencer Temos que nos contentar e aceitar a derrota Não Não, Fada, eu não vou aceitar essa derrota Tem que ter algum jeito Bom, sempre tem o amor O amor? Sim, o beijo do amor verdadeiro Ele sempre consegue vencer até as magias mais fortes Mas como é que isso vai ajudar a rainha Elsa Se todo mundo que ela ama está num mundo diferente? Eu não sei, Mariana Mas talvez você consegue baixar de alguma maneira Mas como é que elas estãojudicando? Mas como é que ela ama E aí E aí Se você quer ir embora Mas, Mariana, amor verdadeiro, amor assim, talvez eu tenha pela minha irmã. Mas ela não tá aqui. Eu sei, Elsa, não vai ser fácil. Mas precisamos tentar. E precisamos fazer alguma coisa. Isso vai ter que funcionar. Você está certa, Mariana. Em Arendelle também foi assim. O reino estava coberto de gelo. A Ana tinha acabado de ser congelada. E o meu amor pela minha irmã fez com que isso acabasse e o verão voltasse. Sim, é isso mesmo. Em Arendelle você achou uma solução. Aqui vai ser a mesma coisa. Ah, eu espero que sim, Mariana. Mariana, eu vejo que a sua amiga Elsa continua aqui, né? Aham, sim, mãe. E eu vejo que ela achou meu guarda-roupa, né? Ah, sim, é... É que ela não estava com roupa de verão, sabe? Ah, não? Você chegou de viagem, Elsa? Foi isso? Sim, eu vim de longe. Você veio de onde? Do reino de Arendelle. Ah, do reino de Arendelle. Uhum. E lá, é muito frio? Sim, nessa época do ano, perto do Natal, tem muita neve. Que bonito! Eu acho o Natal com neve tão bonito. Sim, eu também acho. Mas nós estávamos até um pouco preocupados. Preocupados? Sim, primeiro nós só tínhamos inverno e frio. E aí eu trouxe o verão de volta. E nós ficamos tipo... Será que o inverno não vai voltar? Ah, sei. Eu acho que eu já vi esse filme. Tô, mãe. Olha, será que você pode dar uma licença? É que a gente precisa sair. Nós vamos sair? Sim, Elsa. Eu acho que a gente não vai conseguir achar amor verdadeiro ficando soltado aqui em casa, né? Mariana, eu estou impressionada como aqui é diferente de Arendelle. Eu imagino. Sim, Arendelle também é muito bonito. Tem montanhas, lagoas, castelos. Mas aqui também é tão agradável. As pessoas são tão legais. É, mais ou menos. Aqui é legal, mas não é um conto de fadas. Mariana, e essas duas meninas que passaram? Elas estão juntas? Sim, Elsa. Eu acho que sim. Mas como? Elsa, assim... Eu acho que em Arendelle, provavelmente, é bem diferente. Mas no Rio, as pessoas podem se expressar do jeito que elas querem. Ah, é? Sim. Assim, geralmente tem uma ou duas pessoas que têm um certo preconceito e falam maldade. Mas, em geral, é aceito sim. Uau! Eu acho isso tão bonito. Mas, Elsa, eu não entendo. Por que as coisas não são assim, Arendelle? Você é a rainha. Sim, Mariana. Eu sou. Mas eu nunca pensei nessa possibilidade. Como assim? Sim, desde menina, meus pais perceberam que eu era diferente. Sim, eu sei. Eles me proibiram de sair do castelo. Eles não deixaram eu falar com a minha irmã. É tudo porque eu era diferente. E sabe, Elsa, eu acho isso meio injusto. Pra mim, as diferenças, elas deveriam ser celebradas, não escondidas. Sim, eu acho que você está certa, Mariana. Mas, é claro, as pessoas seriam mais felizes. Ou se poderiam se comportar e amar do jeito que elas quisessem. Mariana, isso me deixa tão feliz. Eu acho que o seu mundo tem muito a ensinar a todos nós, Arendelle. Sim, eu fico feliz. Mas, Elsa, você é a rainha de Arendelle. Você pode implementar outras leis. Novas leis que permitem as pessoas ser o que elas quisessem. Sim, Mariana. E que nenhum pai nunca esconda uma filha por não aceitar suas diferenças. Mamãe, eu não entendo. Já é quase Natal e a família real não veio distribuir os presentes. Eu sei, minha filha. Mas você não falou que ela ia vir? Mamãe, será que a gente não vai ter presente esse ano? Olha, filha, eu preciso te contar uma coisa. Mas eu não quero que você fique triste, tá? O que, mamãe? O que aconteceu? A rainha Elsa sumiu do castelo, sumiu do reino. A rainha Elsa sumiu? Sim, filha. Uma bruxa terrível veio pra Arendelle. Uma bruxa? Sim, e ela usou um perfeitiço terrível pra expulsar a rainha de Arendelle. Mas será que a rainha Elsa está bem? Ninguém sabe. Ninguém sabe onde ela está. Mas eu ouvi falar que a princesa Ana tá presa na masmorra do castelo. Ai, não. Isso é terrível. Sim, filha. E sem a família real de Arendelle, não vai ter Natal. A bruxa vai ficar com todos os presentes. Ai, não. Que triste. Natal sem presentes? Mariana, eu tô quase desistindo. Eu não vou achar um amor verdadeiro. E não vou conseguir voltar pra Arendelle antes do Natal. Eu sei, Elsa. A bruxa realmente estragou tudo. Eu estou mais triste por causa das crianças de Arendelle. Elas vão ficar sem presentes. É muito triste mesmo. Que tipo de pessoa faria isso? Que tipo de pessoa ficaria com os presentes das crianças? Isso é um absurdo. É da natureza da bruxa. Como assim? A bruxa tem que ser maldade. Essa é a natureza dela. Tem que ter vilões e vilães em histórias. Senão, não é divertido. É por isso que os escritores criam eles. Como a bruxa? Sim, exatamente. Mas ó, não se preocupe, Elsa. Por quê? Porque nos contos de fadas, os personagens do bem sempre são bem no final. E os vilões sempre se dão mal. Mas como vamos conseguir um final feliz? Falta pouco tempo pro Natal. Eu não sei, Elsa. Mas essa é a nossa responsabilidade. É a nossa missão. Nós precisamos encontrar um final feliz. Eu vou pegar alguma coisa pra comer. Ora, está chegando o Natal e eu tenho tudo o que eu queria. A minha coroa e o reino e o montão de presentes. Ah, é até estranho. O que me deixa mais feliz não é o fato de ter todos esses presentes e sim ver aquelas crianças todas tristinhas sem presentes de Natal. Ai, mamãe, cadê meu presente de Natal? Ora, minha filha, a bruxa ficou com todos os seus presentes de Natal. Ai, que delícia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mariana, essa daqui é a Luciana. Olá, Luciana. Oi, Mário. Tudo bem? A Mariana é minha amiga e ela está me ajudando. Então, Elsa, eu acho que você não precisa mais de mim. Eu acho que você está no caminho certo. Então, gente, eu tenho que passar em casa rapidinho e mais tarde eu volto. Você vai ficar bem, né, Elsa? Sim, Mariana. Eu vou ficar muito bem. Uau, vocês estão o dia inteiro juntas. Que bonito. Vejo que vocês têm uma afinidade muito grande, hein? Sim, Mariana. Uma coisa maravilhosa aconteceu quando eu conheci a Luciana. Eu senti a força do amor no meu peito. Eu senti uma coisa que eu nunca senti antes. Então, Elsa, pra mim você já achou o seu final feliz. Agora é só usar a força do amor e criar um portal pra voltar pra dar em Deus. Mas, Mariana, agora eu não quero mais voltar. Não quer? Mas como? E a Arendelle? E as crianças do reino? E a bruxa? E a Ana? Eu sei, Mariana. Eu sei a responsabilidade disso. Mas agora que eu sei que eu posso me expressar e que eu encontrei a Luciana, não posso abrir mão disso. Você não precisa, Elsa. Você tá livre. Sim, sim. Livre estou. E você pode voltar pra Arendelle e levar essa liberdade com você. Mas e a Luciana? Então, eu acho que aqui tem amor suficiente pra levar duas pessoas de volta pra Arendelle. Mas e você, Luciana? Você vem pra Arendelle comigo? Deixa eu pensar. Eu finalmente encontrei a minha princesa encantada. E ela está me convidando pra viver num conto de fadas com ela. Hum... É claro que eu vou! Então está decidido. Ai, eu nem acredito. Mal posso esperar pra te apresentar pra todos. Você vai adorar conhecer a princesa Ana. E juntas poderemos expulsar a bruxa e salvar o Natal das crianças. Mas, Mariana, como usamos esse portal? Como fazemos pra voltar? Então, eu não sei, mas... Vou fazer assim. Da mão... Olha uma no olho da outra... Sente o amor... Com força... E aí... Oh, não! É como vocês voltaram! Oh, não tem pó suficiente! Quando se tem amor no coração, não precisa de pó mágico pra fazer coisas maravilhosas. Mas como assim? Você nunca vai entender enquanto tiver tanto ódio no seu coração. Agora volta pra sua caverna e nunca mais ouse voltar aqui! Agora precisamos soltar a princesa Ana, precisamos agir rapidamente. Nós temos muitos presentes a entregar pras crianças de Arendelle. E vou organizar a distribuição dos presentes. Você vai e solta a Ana. Ai, ela vai adorar te ver. Mas eu tenho certeza que ela deve estar muito preocupada com você. Obrigada, princesa Luciana. Princesa? Sim! Nós estamos no nosso reino. E agora nós estamos livres. Não precisamos mais encobrir. E você é a nossa princesa Luciana. Agora vamos! Mamãe, mamãe! A rainha Elsa chegou! Eu sabia que ela viria! Sua majestade! Suas altezas! Feliz Natal, Amanda! Feliz Natal, Malu! Aqui seu presente! Obrigada! Muito obrigada, rainha Elsa! Que bom que vocês voltaram! E que bom que deu tempo de distribuir todos os presentes! Sim, Ana! Eu estava ansiosa! Quase que aquela bruxa acabou com o Natal de Arendelle! Sim, mas graças à menina sereia Mariana e à princesa Luciana, você encontrou seu final feliz e trouxe o Natal de volta pra Arendelle! O Natal de Arendelle! Os mitos são tão reais Nossas vidas surreais A onda vem pra nos levar até o mar! Quero mergulhar nesse imenso mar Todas vão brilhar sereias sempre Quero mergulhar no mar, me abraçar Vou me transformar sereias sempre Quero mergulhar nesse imenso mar Todas vão brilhar sereias sempre Quero mergulhar no mar, me abraçar Vou me transformar sereias sempre Os mitos são tão reais Nossas vidas surreais A onda vem pra nos levar até o mar A onda vem pra nos levar até o mar Quero mergulhar no mar, me abraçar Vou me transformar sereias sempre Os mitos são tão reais Nossas vidas surreais Que no caso é a Carol Laporte E aí, Fernanda, como é que você gosta de fazer a Elsa? Olha, eu adorei fazer a Elsa Porque eu acho que ela é muito forte, ela é decidida E ela toma as decisões dela Eu achei muito bom fazer a Elsa Fiz sete meses, né, de Elsa? Primeiro com Heróis e Princesas, nós ficamos quatro meses E depois com A Magia das Fábulas, que nós ficamos três meses em cartaz no Teatro Fashion Mall Nossa, então essa Elsa já... Já tá enraizada Tá mais Elsa do que a outra Elsa Mais Elsa do que Fernanda Tô quase tendo... Adotando essa personalidade pra mim, mentira Mentira E você? Princesa Luciana, né, Carol? Aham, eu Carol, como é que tá sendo fazer a princesa Luciana? Então, tá sendo bem diferente de tudo que eu já fiz, né Vocês vão ver... Quer dizer... Vocês viram que a história foi totalmente diferente, né? Muitas pessoas, inclusive, falam que essa é a história real Mas que a Disney não teve coragem de poder mostrar Nós tivemos É, nós tivemos coragem de poder mostrar E eu acho que, assim, a experiência foi única, né? Foi uma breve participação Mas eu gostei, gostei de fazer parte dessa história E a Elsa é uma personagem, assim, que, tipo, eu adoro É, mas pela personalidade dela Ela... A história do Frozen em si é uma coisa muito show de bola Porque se você parar pra pensar A Disney antigamente só falava das princesas que tinham que encontrar os seus príncipes E tudo era isso Na base do príncipe encantado E a Elsa veio pra mostrar que isso é diferente Que a mulher de hoje em dia... Exatamente A mulher de hoje em dia tem a sua liberdade, né? Livestou Ela pode ser independente Pode fazer o que ela bem quiser sem precisar de homem nenhum Ah... Ação do que? A girl power? Falei bonito Então, Fernanda, divulga aí suas redes sociais Quer falar alguma coisa? Ah... Me sigam no Instagram Arroba Nanda Gal com dois L's E Fernanda Gal no Facebook Só Então vai lá, pessoal Sigam ela Você, Carol Tenho alguma coisa pra falar? Então, gente Eu tenho um canal no YouTube Algumas pessoas me seguem lá da Mari Outras não Então, você que tá me conhecendo agora O meu canal é o Hey Carol Né? Hey Carol Ó, o meu canal vai tá aqui em cima no izinho Então se você quiser conhecer É só você clicar aqui É um canal muito legal É um canal diversificado Como vocês podem ver Eu sou uma pessoa colorida Então vai ter muitas coisas coloridas lá Né? Maquiagem artística Maquiagem normal Cabelo colorido Tô analisando cabelo Enfim, muita coisa legal É bem legal, gente E divertida Porque eu tenho que fazer tudo com muito bom humor Né? É isso Ah, tá, tá Pera, calma Eu tenho Instagram também Isso Então, por favor Me sigam no Instagram É caroline Laporte L-A-P-P-O-R-T Preciso de seguidores Então vai lá Dá essa moral Facebook Não sei Acho que Aquela se empolgando Facebook também Vamos botar Tá bom Me adiciona no Facebook também Bota pra rua É caroline.Laporte É isso E eu também, né gente Vocês também tem que ver Então Se inscreva aqui Se você não tem inscrito no canal Se inscreve Dá um like É desgraça Dá um like Faz um comentário legal Diz que a gente é muito legal Que a gente é muito divertida É isso aí É isso aí, ó Fala que nós somos lindas Divas e maravilhosas Não é? Né? É isso aí Então, gente Me segue também no Instagram Me segue no Instagram É Mariana Romão Luiz Tudo junto Tudo junto Difícil, hein? Continua Não, querida Olha a sua idade Ai Que susto Já tá falando que tá encalhada agora Não, que isso Misericórdia Que susto Então, pessoal Foi isso por hoje Espero que vocês tenham gostado do vídeo Que isso, Alça? É nóis Não esqueçam de se inscrever no canal E também no canal da Carol É E dá um like no vídeo Se você gostou dele E também dá um like no vídeo deles Dela Dela Eu marcou o vídeo, doida Todos Que ela vai divulgar lá no seu canal Dá um like em todos os meus vídeos Êêêê Ótimo, né? Então, é Um beijão, gente Beijão, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau